E agora a gente vai ter uma participação especial de uma pessoa que não é relacionada a ninguém aqui dessa banda O presidente vai te chamar a Liciane Ramalho pra dar uma parinha aqui pra gente Liciane, não pegue no microfone Ah, ela vai cantar a Liciane melhor essa Liciane, não pegue no microfone Liciane, não pegue no microfone Tessa cara que não me apaixonava e me apaixonei E me apaixonei, mas não chancei que a Maria daquele jeito Quando ele olha pra gente, ela daquele jeito Quando ele olha pra gente, ela daquele jeito Quando ele olha na mão, ela da daquele jeito Quando eu fico com a saudade, ela da daquele jeito Pede dannosta pra gente, ela da daquele jeito Eu não sabia que a Maria me amava, eu nunca gostei, eu nunca gostei Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei e me apaixonei Eu não sabia que a Maria me amava, eu nunca gostei, eu nunca gostei Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei e me apaixonei Mas eu já sei que a Maria me amava, eu nunca gostei Quando ela rica, a gente viva, eu nunca gostei Quando eu pego minha mão, eu nunca gostei Quando eu vi na casa dela, eu nunca gostei Quando eu vi na casa dela, eu nunca gostei Quando eu vi na casa dela, eu nunca gostei Quando eu vi na casa dela, eu nunca gostei Porque a saudade dela é para queijo Obrigado, Lucia!